Rafa e a Big Lover O assunto fui eu, aparecendo de moldadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei, doeu, eu sei Até parou de conversar, fechou a cara, não parava de me olhar Eu vi de longe a sua volta por cima, e de água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu Sua noite acabou, passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu E pra minha sorte, cão que late não morde Cão que late não morde Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz e me perder Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu, aparecendo de moldadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei, doeu, eu sei Até parou de conversar, fechou a cara, não parava de me olhar Eu vi de longe a sua volta por cima, e de água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu Sua noite acabou, passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu E pra minha sorte, cão que late não morde Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu Sua noite acabou, passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu E pra minha sorte, cão que late não morde Cão que late não morde Estação do Arrocha Portal do Arrocha Acerco News Tô indo na tua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suado, tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Vou te pegar com força, coloca na tua boca Gostar de leite e moça, toda vontade é pouca Faço com jeitinho, amor e carinho Nós dois no escurinho O seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de LoveZ O seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de LoveZ E aí